Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro de Mórmon. Hoje estudaremos primeiro Néfi 6 até o capítulo 10. São capítulos muito especiais e vocês vão ver que um dos pontos principais é o sonho de Lee. O sonho que ele teve da árvore da vida também vai ser objeto do nosso estudo na próxima aula, porque Néfi tem a mesma visão que o pai dele e aprende muitas coisas importantes para si e também para nós, porque ele registra para o nosso benefício. Antes de começar a estudar esses capítulos tão importantes, eu queria mostrar para vocês um trecho de uma entrevista que eu tive com os fundadores desse projeto que é a Central das Escrituras. Vamos assistir. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui no estúdio da Central das Escrituras nos Estados Unidos e tenho o privilégio de ter três pessoas maravilhosas que são os fundadores da Central das Escrituras. Nossa conversa vai ser em inglês, mas vou colocar legendas para que vocês possam entender. Então vamos começar. A entrevista completa aqui no canal e também introduz uma série de vídeos que decidimos traduzir e legendar para que mais pessoas falando de português possam ter acesso a esse rico conteúdo. Nós também temos traduzido os no-wise, que significa saiba porquê. São vídeos curtos que são postados aqui no YouTube e também em outras plataformas que nós temos. que compartilham pontos importantes do livro de Mormon. Explicam sobre a cultura, falam de arqueologia, respondem questões históricas. Então você vai simplesmente adorar. Procura aqui no canal, tem uma playlist chamada Know Why e você vai poder assistir todos esses vídeos. Nós postamos cerca de três, quatro por dia. São muitos e muitos que vão te trazer mais conhecimento sobre o livro de Mormon. Além disso, se vocês acompanham o canal, vocês sabem que existem muitos apresentadores, muitos recursos. Nós temos, por exemplo, a live do irmão Marcos Martins, agora acontecendo semanalmente, aos domingos. Nós temos a irmã Valkyria, com a perspectiva da psicologia. Nós temos o Eduardo Tomazini, nós temos o Tyler também, que está fazendo vídeos. Alguns de vocês me perguntaram, onde estão os vídeos do Vem e Segue-me, do Taylor e do Tyler? Bom, eles não fazem mais vídeos juntos. Eles continuam na central das escrituras como professores voluntários e fazendo conteúdo. Mas esse ano, houve uma mudança. Depois deles terem gravado os quatro anos do Vem e Segue-me, eles decidiram fazer vídeos diferentes. E nós estamos traduzindo os vídeos do Tyler, que você pode assistir aqui no canal. Os outros vídeos ainda estão disponíveis. Se você quer assistir vídeos do passado, que foram traduzidos e legendados por nós. E eles se encontram na playlist que você pode ver no nosso canal. O Senhor tem nos abençoado com tantos recursos para estudar o livro de Mórmon. Simplesmente não temos desculpa para deixar de aprender com esse livro tão importante. Mas eu quero enfatizar que todos esses maravilhosos recursos, que demandam muito tempo, trabalho e sacrifício para que sejam trazidos para vocês, eles são recursos adicionais. Você deve ter o seu momento de estudo pessoal das escrituras, onde você abre o texto sagrado e pondera as questões que vêm à tua mente e ao teu coração, buscando uma revelação do Espírito Santo para a sua vida pessoal. Também é importante que você estude em família e na igreja. Então, esse deve ser o centro. Essa deve ser a principal refeição. E depois disso, você vai buscar outros auxílios para complementar o seu estudo. Na semana passada, nosso vídeo passou muito do tempo que eu pretendia. Na verdade, acho que atingiu quase duas horas de duração. E eu não quero que o vídeo de hoje seja tão longo. Não obstante, poderia ser. Porque os assuntos que são tratados nesses capítulos, eles enriquecem debates. Eles podem preencher muitas páginas de livros. E certamente, eles podem ser usados para um curso de estudo de muitas e muitas aulas. O que eu estou querendo dizer é que o que está aqui entre o capítulo 6 e 10 é tão importante, tão relevante, que nós poderíamos ficar falando horas e horas. E não temos tempo nem capacidade para fazer isso. Então, eu selecionei alguns trechos da designação para que nós pudéssemos conversar. Começando no capítulo 6, Néfi explica que ele não vai ser meticuloso e ele não vai colocar nas placas que ele está fazendo, nesse conjunto de placas menores, todas as coisas. Por exemplo, a genealogia do pai dele, que liga Leí até o patriarca José, ou seja, eles eram da tribo de José. Ele não colocaria nas placas, porque ele precisava de espaço para escrever as coisas que ele considerava mais importantes. O desejo dele está no versículo 4. Tudo o que desejo. Já pensou se isso fosse tudo o que desejássemos também? É persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. É virem ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó e serem salvos. Será que é tudo o que desejamos? Às vezes nós desejamos um carro novo, às vezes nós desejamos uma casa, às vezes nós desejamos uma esposa, um esposo, desejamos filhos, às vezes desejamos um novo emprego. Quais são os seus desejos? Certamente há desejos que se alinham ao plano de Deus para a sua vida. São desejos bons e que você tem orado talvez bastante sobre eles. Talvez você deseje um testemunho do Evangelho, do livro de Mormon, de Joseph Smith. Talvez você deseje a oportunidade de servir de instrumento nas mãos de Deus de maneira mais eficaz. Mas a realidade é que às vezes nossos desejos não são tão bons. Às vezes nós desejamos coisas do homem natural. Às vezes desejamos coisas para impressionar pessoas. Às vezes nós queremos reconhecimento, popularidade. Então, ao lerem esse versículo, pensem quais são os seus desejos? Seus desejos mais sinceros. Aquilo que você mais aspira para a sua vida. E coloca o desejo que Nef está expressando aqui. Ele quer persuadir todas as pessoas a virem ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob. Por que ele menciona esses antigos patriarcas que são seus pais e são meus pais também? Porque são profetas que fizeram convênios com Deus. Todos aqueles que fazem convênios com Deus precisam entrar no mesmo convênio de Abraão, Isaac e Jacob para serem salvos. Então, será que o nosso desejo é convidar todas as pessoas a entrarem num convênio sagrado com o Salvador Jesus Cristo, como esses profetas entraram? Será que o nosso desejo é que todas as pessoas sejam salvas ou nós desejamos que algumas sejam condenadas? Nós queremos, ah, isso aí, espero que vá para o inferno, né? Será que a gente pensa coisas assim? Então, não era o desejo de Nef isso. E ele diz, eu vou escrever as coisas que agradam a Deus, não as coisas que agradam o mundo. E eu vou ordenar os meus descendentes que não ocupem o espaço dessas placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Por isso, você pode ter certeza ao ler de primeiro Nef até Omni que esse pequeno registro concentrou, condensou as coisas mais importantes. Talvez vocês já tenham feito uma viagem para um lugar distante e planejaram ficar algum tempo. Por isso, vocês precisam fazer uma mala. Vocês precisam colocar na mala roupas, objetos, acessórios para ficarem por o tempo que vocês decidiram. Se for, por exemplo, uma semana ou um mês, você precisa ter coisa suficiente para viver naquele lugar. Talvez vocês já tenham viajado para um outro país. Quando você viaja internacionalmente, você tem um limite de peso. Você pode levar uma mala até mais ou menos 23 quilos. Acontece que quando você está viajando, se você passa do limite estabelecido, você tem que pagar. E não é barato. Você paga caro pelo peso que excedeu. Então, você faz de tudo para manter a sua mala dentro do limite estabelecido. E por isso, você precisa selecionar as coisas que você está levando muito, muito, muito bem. Algumas pessoas, quando você faz viagem internacional, te fazem pedidos. Lucas, pode levar isso para o meu amigo, para a minha família que está nesse outro país? E ao considerar o pedido dessas pessoas, eu preciso ver. Será que eu já atingi o limite de peso? Eu preciso ver. Se atingir, infelizmente, não posso levar. Eu só vou levar aquilo que é mais importante para a minha sobrevivência e para o benefício daqueles que são mais próximos de mim. É um pensamento parecido que Néfi tem. Eu tenho um espaço limitado nessas placas. Eu não posso ficar levando ou colocando aqui coisas que são interessantes, mas não são essenciais. De acordo com o meu desejo, que é levar a salvação às pessoas. E é por isso que, ainda nessa designação, nós vamos ver Néfi resumindo coisas. Quando o Leí conta o sonho dele, Néfi, por exemplo, lá no capítulo 8, que fala sobre a árvore da vida, ele usa expressões como, por exemplo, para escrever suscitamente. Ou seja, para resumir. Então, dá para perceber que ele recorta coisas, que ele resume coisas, porque simplesmente não dá para enfiar tudo na mala. Mas nós somos muito gratos por esse homem que, quando escreveu esse registro, já era experiente ter selecionado as melhores coisas, nosso benefício. No capítulo 7, nós temos a história de Lamã, Lemuel, Sam e Néfi, retornando a Jerusalém, porque Eleí disse, depois de estudar as Escrituras e perceber, pelo Espírito de Deus, que elas seriam uma bênção para sua posteridade, que seus filhos precisavam casar. Como eles suscitariam descendência, se não tinham esposas? E Leí foi inspirado a dizer para seus filhos que voltassem, que falassem com Ismael e que trouxessem ele e sua família para o deserto, junto com eles. Nós não sabemos se Lamã e Lemuel reclamaram de viajar novamente para Jerusalém. Até porque Labão tinha sido morto e talvez eles tivessem sido procurados. Como o Néfi faz apenas um resumo, a gente não tem todos os detalhes. Mas eu gosto da brincadeira, mas eu gosto da brincadeira que fazem, que dizem, para buscar as Escrituras, eles murmuraram, reclamaram, mas para buscar as esposas, eles não falaram nada, foram rapidinho. Não sabemos se foi assim, mas o que sabemos é no capítulo 4, que eles obtiveram favor aos olhos de Ismael, aquele justo homem de Jerusalém, e persuadiram a família toda a descer com eles para o deserto. Durante a viagem, fala no versículo 6, Lamã e Lemuel e duas das filhas de Ismael, que eu não me surpreenderia se tornaram depois esposas de Lamã e Lemuel, respectivamente, e dois filhos de Ismael, que já tinham suas próprias famílias, e aí nós podemos imaginar que eles eram casados e tinham crianças, se revoltaram contra nós, sim, contra mim, Nef e Sam, e contra o pai deles, Ismael, e sua mulher, e suas três outras filhas, que provavelmente eram solteiras. E aí nós temos o vídeo do livro de Mormon, que é muito interessante, porque dá uma perspectiva criativa de como deve ter sido esse embate entre vamos, estamos na metade do caminho, estamos chegando já ao nosso pai no deserto, e parte da família dizendo, nossa, isso é tolice, vamos voltar para Jerusalém, porque que nós estamos aqui no deserto, nós temos nossas famílias, não faz sentido ficar aqui nesse lugar. Durante essa revolta, quiseram eles voltar para Jerusalém. E agora é o Nef, aflito com a dureza de seu coração, falei, portanto, a Lamã e Lemuel dizendo, eis que sois meus irmãos mais velhos, e como é que sois tão duros de coração, tão cegos de entendimento, que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale, sim, e seja um exemplo para vós. Imagina como Lamã e Lemuel devem ter ficado irritado por Nef entregar esse sermão na frente de Ismael e sua família, especialmente na frente daquelas que um dia breve seriam suas esposas. Eles devem ter se sentido envergonhados por serem repreendidos pelo irmão mais jovem. Nef continuou, porque o Espírito do Senhor lhe dava autoridade para falar assim, como é que não haveis dado ouvidos a palavra do Senhor? Como é que esquecestes que viste um anjo do Senhor? Sim, e como é que haveis esquecido as grandes coisas que o Senhor fez por nós? Livrando-nos das mãos de Labão e permitindo também que obtivéssemos as Escrituras. Sim, como é que vos haveis esquecido de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade para os filhos dos homens, se nele exercerem fé? Sejamos, portanto, fiéis. Essa é uma lição importante. Eu gostaria que esse versículo estivesse sempre na minha frente, porque, infelizmente, há momentos na minha vida em que eu não me sinto tão encorajado, eu não me sinto tão otimista como Nef se sentia. Mas se nós pudéssemos sempre lembrar da veracidade das palavras que ele diz aqui, nós nos arrependeríamos de nossa incredulidade, de nossa fraqueza, de nossa... falta de visão. Porque Deus é capaz de realizar todas as coisas se nós tão somente tivermos fé. O que precisa é a fidelidade. Se a Ele formos fiéis, obteremos a terra da promissão e sabereis em alguma época futura que a palavra do Senhor sobre a destruição de Jerusalém foi cumprida. Pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles. Pois eis que eles rejeitaram os profetas e lançaram Jeremias na prisão e procuraram tirar a vida de meu pai a ponto de fazê-los sair da terra. E Ele diz, se vocês voltarem para Jerusalém, também perecereis com eles. Há pontos relevantes aqui e um deles que eu quero enfatizar é que o Espírito do Senhor não vai lutar para sempre com o homem. É verdade que o amor de Deus é infinito, que Ele está de braços abertos para nos receber quando nós nos arrependermos. Deus é misericordioso, compassivo, benevolente. As Escrituras ensinam que é um pai cheio de amor e ternura. E o Livro de Mórmon enfatiza essas lições talvez mais do que qualquer outra escritura. Porém, também é verdade que Deus é justo, que Ele respeita a nossa escolha e que o Espírito do Senhor não vai lutar para sempre com o homem. Abraão, quando viu que o Senhor pretendia destruir Sodoma e Gomorra devido suas iniquidades, orou para que o Senhor poupasse a cidade. e o Senhor disse, se for encontrado justo naquela cidade, não vou destruir. Mas, infelizmente, não havia nenhum justo. E quando Ló e sua família saíram de lá, adveio rápida destruição. Foi assim que aconteceu com todos os povos e civilizações. Quando a iniquidade estava tal e eles haviam recusado a palavra do Senhor, o Espírito não podia mais lutar com eles. Eles precisaram ser destruídos. Assim também é nossa época. Se nós chegarmos num ponto de recusar o Espírito do Senhor, seus profetas, o Espírito não vai lutar mais conosco. O Senhor vai nos entregar a nossa própria escolha e desejo. É na nossa vida também, meus irmãos e irmãs. Infelizmente, alguns daqueles que fizeram os mesmos convênios que o povo de Jerusalém havia feito, hoje em dia, recusam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles se voltam contra Deus. Eles preferem as concupiscências e a iniquidade do mundo. Eles não querem mais servir a Deus e guardar seus mandamentos. E o que vai acontecer é que um dia, se eles persistirem neste caminho de iniquidade, o Espírito vai entregar eles à própria sorte e eles serão destruídos. Para evitar que sua família fosse destruída, Nefi clamou para que seus irmãos acordassem e que seguissem a ordem do Senhor, sendo fiéis. Mas Lamã e Lemuel não viram aquele discurso como um apelo de um irmão amoroso. Pelo contrário, viram um rapazinho que queria mandar na família. E, irritados, cegados pela ira, amarraram Nefi e colocaram ele no deserto para que fosse devorado por animais selvagens. Nefi diz claramente, pretendiam tirar minha vida. Agora, irmãos que cresceram juntos, que brincaram juntos, que aprenderam um com o outro, especialmente irmãos mais velhos, que são admirados e imitados pelos irmãos mais novos, não devem ter esse comportamento. Mas, às vezes, acontece, não é? E nós vemos em Lamã e Lemuel uma dureza de coração tão grande, uma cegueira de entendimento tão profunda, que eles têm esse espírito assassino. E eles pegam Nefi em sua raiva e deixam ele lá. E se não fosse a intervenção miraculosa de Deus, talvez, eles teriam deixado Nefi lá e se mandado para Jerusalém. Mas o Senhor, em sua bondade, vendo a fé que Nefi tinha, soltou as cordas com que ele estava amarrado. Nefi diz, Orei ao Senhor dizendo, Ó Senhor, de acordo com a minha fé em Ti, livra-me das mãos dos meus irmãos, sim, dá-me forças para romper essas cordas com que estou amarrado. E aconteceu que, quando eu disse essas palavras, eis que as cordas se soltaram de minhas mãos e pés e pus-me de pé diante de meus irmãos e tornei a falar-lhes. O interessante é que Nefi, ele não está preocupado com a sua vida. Porque, se não, quando ele tinha sido solto, ele tinha fugido, porque os irmãos, em maior número e mais fortes, iriam acabar com ele. Mas Nefi está preocupado com a vida dos seus irmãos. Ele não quer que eles voltem para Jerusalém e pereçam com os outros judeus. Por isso, tão logo ele solta as cordas, ele vai lá e diz, novamente, meus irmãos, não façam isso, vocês estão errados. Os irmãos, evidentemente, ficam muito irritados com isso. Porém, olha o que acontece. Uma das filhas de Ismael, que eu acho que vai se tornar esposa de Nefi, e também a sua mãe, e um dos filhos de Ismael, que já era casado e tinha sua família, imploraram meus irmãos de tal modo que lhe abrandaram o coração. E eles não mais tentaram tirar minha vida. E ficaram tão pesarosos por causa de sua maldade que se curvaram diante de mim e suplicaram que eu lhes perdoasse o que havia feito contra mim. E aconteceu que eu lhes perdoei sinceramente tudo o que haviam feito. E Nefi também pediu. Vocês têm que pedir desculpa ao Senhor. E eles fizeram isso. A lição principal aqui é o perdão. Talvez você não tenha tido a experiência de ser amarrado nem um atentado contra a tua vida. Mas o fato é que existem pessoas que te fizeram mal. nesse mundo injusto que nós vivemos existem pessoas que querem tirar vantagem que nos maltratam e que fazem todo tipo de coisa para nos afetar negativamente. O que você faz? Você guarda rancor? Você ataca essas pessoas? Ou você as perdoa deliberadamente? como Nefi ensina aqui que ele fez? O que você faz para as pessoas? Será que você as perdoa sinceramente tudo o que fizeram? ou você guarda rancor? Você fica irritado? Você procura vingança? Veja quando alguém abusa e maltrata você eu não estou dizendo que você precisa se expor a perigos você pode perdoar essa pessoa mas não significa se colocar numa situação onde você vai sofrer contudo muitas vezes nós ficamos desejando o mal das pessoas que nos afligiram e nós não esperamos sinceramente que elas mudem de atitude se arrependam e venham a Deus nós queremos é que elas se deem mal temos que perdoar meus irmãos temos que esquecer temos que ir em frente temos que desejar o bem de toda família humana e Néfi e seus irmãos eles se amavam apesar das grandes diferenças que no relato nós vamos ver ficam cada vez maiores até se tornarem um abismo que não pode ser suplantado Néfi ele tentou ele tentou e ele sinceramente perdoou seus irmãos esse não vai ser o único atentado de Lamã e Lemuel contra a vida de Néfi nós vamos ver nesse registro que muitas e muitas vezes Lamã e Lemuel tentam tirar a vida de seu irmão mais jovem e Néfi continuou perdoando eles e nós precisamos fazer o mesmo deixando a justiça para Deus quando eles voltaram ficaram muito felizes Leí e Saria ofereceram sacrifícios e Leí teve uma outra revelação ele diz eis que sonhei um sonho ou em outras palavras tive uma visão quando ele fala sonhei um sonho não fiquem presos ao pleonasmo porque é uma maneira antiga de dizer este sonho não é qualquer sonho esse sonho é uma revelação eis que tive uma revelação e ele conta essa revelação e é uma das escrituras mais estudadas e citadas que nós temos o sonho da árvore da vida desde pequenininho nós aprendemos na primária por meio daquele desenho os professores às vezes fazem um esquema na lição do Vem Segue nós temos um desenho agora para pintar nessa semana e é muito legal poder colocar esses elementos da árvore da vida e aprender com eles e todas as perspectivas que podem ser tiradas dessa visão gloriosa são válidas porém eu quero enfatizar um ponto mas eu quero enfatizar um ponto e é isso que está no versículo 3 eis que pelas coisas que vi tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nefe também são pois tenho motivo para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos mas eis Laman e Lemuel que eu temo excessivamente por vós e aí ele começa a narrar o sonho quando ele termina de contar o sonho ele diz o seguinte no 36 depois de haver proferido todas as palavras de seu sonho ou visão que foram muitas e Nefe só pode resumir uma pequena parte ele nos disse que por causa dessas coisas que viram numa visão temia muito por Lamã e Lemuel sim temia que fossem expulsos da presença do Senhor e exortou-os então com todo sentimento de um terno pai a darem ouvidos as suas palavras para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse sim meu pai pregou a eles e depois de haver lhes pregado e profetizado muitas coisas ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor vocês percebem que o sonho que aquele patriarca tem embora seja escritura e aplicável a nós em nossas circunstâncias e que tenha abençoado a nação leita por mil anos e talvez até mais porque nós vemos elementos da árvore da vida espalhadas por culturas pré-colombianas esse sonho era uma mensagem familiar leí e queria enfatizar esse ponto meus filhos Lamã e Lemuel eu amo vocês e o Senhor me mostrou essa visão e a coisa mais importante de todas que existem nessa visão e ele viu o plano de salvação é que vocês não estão desfrutando das bençãos plenas da expiação de Jesus Cristo por isso meus filhos eu os exorto com todo o sentimento de um terno pai e quando ele fala que terno pai eu não vejo um pai rígido dando broncas e humilhando os filhos e com rigor castigando os mas eu vejo muito do que eu vejo no meu pai que é um homem manso tranquilo eu vejo em lei os pais eles amam os filhos os pais que são justos e os pais querem o melhor para os filhos e lei sabia que para Lamã e Lemuel tinha sido difícil tinha sido muito difícil deixarem Jerusalém o seu conforto os seus amigos e viverem numa situação completamente diferente não obstante tinha sido a ordem do senhor e ele sabia que a longo prazo seria melhor eles iam obter uma terra de promissão eles iam ser salvos da destruição de Jerusalém e ele já tinha tentado muitas e muitas vezes chamar esses filhos ele tinha nomeado o rio e o vale onde se encontravam com o nome de seus filhos mais velhos que eram os rebeldes e todas as tentativas que eles haviam feito os filhos não entendiam então essa dramática experiência de ter tido essa revelação ensinou muitas coisas para ler mas aqui ele enfatiza mais e aqui mais importante quando ele está nesse conselho familiar narrando as coisas que viu é de que Lamã e Lemuel precisam mudar meus filhos vocês precisam se arrepender então enquanto vocês estiverem lendo o sonho de Leí pensa também sobre você e sua família pensa que isso tem a ver com nós como filhos de Deus sendo parte da família dele pensa que ele quer que todos venham a árvore da vida e desfrutem as bênçãos do amor de Deus nesse sonho como nós vamos aprender o significado na próxima aula quando Nefe tem a mesma visão simboliza a árvore o fruto o amor de Deus a barra de ferro também simboliza o amor de Deus porque a palavra dele é seu evangelho é aquilo que devemos nos apegar para provar de todas as bênçãos de Deus e Lamã e Lemuel não queriam dar ouvidos a palavra de Deus não queriam pegar na barra de ferro e ser conduzidos a árvore que ia trazer alegria o que eles olhavam era aquele grande espaçoso edifício que simbolizava um mundo que parecia estar flutuando é interessante como que Leí descreve as pessoas desse grande espaçoso edifício ele diz assim estava cheio de gente tanto velhos como jovens tanto homens como mulheres suas vestimentas eram muito finas e sua atitude era de escárnio e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto olha que interessante a descrição do mundo da Babilônia da condição em que nós vivemos hoje as pessoas são variadas tem muita gente e tem gente que é jovem e tem gente que é mais velha tem homens e tem mulheres e existe uma relação entre as vestimentas muito finas e a atitude de escárnio para com aqueles que provam do amor de Deus e que procuram guardar seus mandamentos hoje em dia as pessoas falam um pouco de recato existem roupas que devem ser usadas em certas ocasiões por exemplo quando eu vou para a academia eu visto roupas que me ajudam a ter uma melhor performance enquanto eu estou praticando a musculação quando eu vou para a igreja eu me visto de maneira reverente e apropriada para honrar a Deus e para participar daquela atmosfera solene mas por vivermos nesse mundo decaído e triste muitas vezes somos tentados a usar roupas muito apertadas muito curtas que mostram o corpo que valorizam as coisas importantes para Sodoma Gomorra Babilônia Assíria mas não para Sião então nós temos que tomar cuidado com isso é verdade que devemos tomar cuidado para não julgar uns aos outros na última conferência geral nós tivemos um irmão contando de uma recém-conversa que usava uma saia que na opinião dele era muito curta e ele fez um julgamento sobre isso felizmente a irmã deu uma resposta muito sábia dizendo que ele fosse um pouco paciente nós não podemos julgar a aparência e a roupa um dos outros mas nós precisamos refletir no nosso próprio comportamento e pensar que as vestimentas finas elas geralmente estão relacionadas à atitude das pessoas do grande espaçoso edifício que escarnecem e apontam o dedo para aqueles que são fiéis discípulos muito cuidado nas suas opções do que vestir na ocasião em que você as usa e eu vejo algumas pessoas que fizeram sagrados convênios dentro do templo e foram investidas com o poder do alto e levam como lembrança desse convênio garments que são roupas sagradas que nós usamos por baixo que tem símbolos importantes do que aprendemos lá dentro elas mostram que Jesus é o caminho a verdade e a vida e que ninguém vem ao pai se não por ele mas o que acontece é que tiramos essas roupas às vezes tem até uma ocasião que você possa tirar praticar um esporte nadar e ir para a praia mas nós não somos tão rápidos investi-las novamente nós achamos que estamos justificados por ficar sem essas roupas porque está muito calor porque é um dia de folga enfim tem vários motivos que podem aparecer mas nós fizemos convênios sagrados nós precisamos usar essas roupas e elas vão nos ajudar inclusive a manter o recato algumas pessoas que chegaram e comeram do fruto da árvore ficaram envergonhadas com essa acusação que lhes era direcionada e acabaram se perdendo por caminhos desconhecidos mas lei e sua família e muitos outros nós temos razão para crer não deram atenção às zombarias não deem atenção meus irmãos às zombarias que lhe chegam por serem fiéis isso pode acontecer infelizmente dentro do seu familiar algumas pessoas dentro da sua casa talvez não sejam fiéis e te chamem de careta de fanático por você viver sua religião algumas pessoas que se converteram na igreja enfrentam um desafio especial porque antes estavam no domingo com os amigos com a família às vezes jogando bola e agora está na igreja e as pessoas que não entendem os nossos convênios se irritam se frustram e nos acusam às vezes até zombam e nós precisamos ser pacientes e suportar isso mas a verdade é que bem logo o grande difícil vai cair e vai ser grande a sua queda e aqueles que permanecem sob a árvore da vida serão abençoados protegidos e elevados eles serão salvos e estarão com seu Deus enquanto os outros serão expulsos porque não quiseram não quiseram dar ouvidos ao convite terno não quiseram dar ouvidos ao convite terno e bondoso para que viessem e provassem o capítulo 9 Néfi fala sobre as placas e que o senhor ordenou ele que escrevesse esse pequeno registro embora ele não soubesse o motivo porque estava escrevendo um segundo registro mais condensado o senhor sabia todas as coisas e isso bastava para Néfi ele confiava em Deus o que veio a se tornar as placas menores no capítulo 10 Néfi continua explicando os ensinamentos que seu pai o profeta trouxe para sua família no deserto ele diz no versículo 4 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém o senhor levantaria um Messias e a coisa interessante sobre essa parte é o versículo 5 que diz que um grande número de profetas havia testemunhado essas coisas concernente ao Messias e ao Redentor do mundo de fato todos os profetas que Deus levantou desde Adão até João Batista testificaram a respeito de Jesus Cristo eles falaram sobre o Messias eles profetizaram eles cantaram eles adoraram o senhor da glória eles sabiam aspectos de sua vida e no Velho Testamento você pode ver várias profecias dizendo qual é o lugar de nascimento de Jesus Cristo como ele curaria as pessoas como realizaria a expiação até o final quando ele seria crucificado todas essas coisas foram profetizadas desde o começo do mundo e lei diz que eles falaram sobre o Redentor do mundo portanto toda a humanidade se encontra no estado de perdição e queda e assim vai continuar a menos que confie neste Redentor e aí Leia ainda profetizou a respeito de João Batista que viria para preparar o caminho do Senhor que ele batizaria o Messias com água e depois de ter batizado com água ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus que iria tirar os pecados do mundo e quando meu pai falou todas essas palavras que o Evangelho seria pregado aos judeus e também da queda dos judeus na incredulidade e que depois deles haverem matado o Messias e o Salvador ressuscitaria dentre os mortos e se manifestaria aos gentios sim Leia falou muitas coisas sobre o plano de salvação que vai ser melhor explicado por Nef nos próximos capítulos que a gente vai estudar mas o versículo 14 eu acho que é central para nós porque nós vivemos nesse tempo depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa como de fato foi ela seria novamente reunida e é o dia em que nós vivemos onde a coligação de Israel está acontecendo ou em suma depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho os ramos naturais da Oliveira ou melhor os remanescentes da casa de Israel seriam enxertados ou seja viriam a conhecer o verdadeiro Messias seu Senhor e seu Redentor essa passagem vai ser melhor entendida quando a gente estudar Jacó 5 lá na frente que é a alegoria das Oliveiras naquela ocasião nós vamos ver que há uma árvore natural que é a casa de Israel que rejeita o Evangelho de Jesus Cristo que é dispersa portanto a outras partes da vinha e que os gentios depois de receberem o Evangelho são enxertados aquela árvore original coligando-se a Israel e merecendo as mesmas bênçãos que Abraão Isaac e Jacó mereciam e aconteceu que o Nefe depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir eu Nefe e olha só que interessante Nefe não apenas ouviu aquelas palavras com muita atenção mas ele desejou que o Espírito de Deus o ensinasse a respeito da veracidade daquilo e ele diz também desejei ver e ouvir e conhecer as coisas pelo poder do Espírito Santo e você pode pensar Nefe era um cabra muito bom ele tinha o Espírito de Deus com ele ele era o cara nós vemos pelas experiências que temos visto até agora que ele foi conduzido pelo Espírito que ele pegou as placas que ele enfrentou os irmãos foi liberto miraculosamente das cordas você fala eu não sou como Nefe mas olha o que Nefe diz Nefe ele enfatiza que o Espírito Santo é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens pois ele é o mesmo ontem hoje para sempre e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo caso se arrependam venham a ele pois aquele que procurar diligentemente achará e os mistérios de Deus lhes ser leão desvendados pelo poder do Espírito Santo tanto agora como no passado tanto no passado como no futuro porque o curso do Senhor é um círculo eterno vocês percebem que Nefe diz que todas as pessoas podem receber revelação de Deus assim como Leí e como ele estavam recebendo é evidente que Leí tinha um papel de patriarca e profeta naquela ocasião e por isso podia ensinar e advertir todo aquele grupo e depois sua posteridade porém Nefe desejava saber as mesmas coisas pelo poder do Espírito Santo talvez ele não seria chamado para advertir no lugar de Leí naquela ocasião depois não sabemos que ele é chamado como profeta mas perceba meus irmãos que eu e você podemos ter uma revelação do Espírito Santo mesmo que não sejamos profetas ele disse aqui que todos os homens desde a fundação do mundo e também em tempos que vão se manifestar ou seja no futuro podem comungar com o Espírito Santo Deus ele concede esse dom e se nós procurarmos diligentemente ele dá outros requisitos como casos se arrependam e venham a ele se nós tivermos essa atitude de humildade de arrependimento de submissão a Deus sabendo que ele tem poder para nos conceder as revelações os mistérios de Deus vão ser revelados os mistérios de Deus talvez não sejam para você a revelação do sonho que Leite teve talvez você precise receber revelação sobre que caminho tomar na tua vida em relação a carreira talvez você precise receber revelação para saber se é a hora de ter um filho ou a hora de não ter mais filhos talvez você precise de revelação para saber como conversar com um membro da sua família que está sofrendo talvez você precise de instrução do alto para conceder uma bênção de conforto a alguém que está sofrendo talvez você precise de revelação para servir em seu chamado na igreja não importa meus irmãos quais sejam suas circunstâncias se você se arrepender e ir a Deus você pode descobrir que ele é o mesmo ontem hoje para sempre que se ele realizou milagres para essa família no meio do deserto concedendo revelação para confortar e guiar eles também pode acontecer com você Deus vai te dar revelação pelo inestimável e precioso dom do Espírito Santo você foi batizado assim como Jesus foi batizado você recebeu o dom do Espírito Santo e pode aprender do alto Néfi enfatiza o curso do Senhor é um círculo eterno se ele fez assim no passado por que não pode fazer agora a grande maioria das pessoas que está me assistindo ou ouvindo já recebeu revelação antes sabe que Deus pode se manifestar geralmente Deus o faz por meio de sentimentos no coração ou ideias na mente mas há ocasiões em que essas manifestações são mais poderosas seja através da ministração angelical seja através de um sonho de uma visão ou mesmo uma voz audível às vezes Deus nos envia esse tipo de milagre mas geralmente é a voz mansa e delicada e eu lembro para vocês a experiência de Elias quando procurou o Senhor e viu que ele não estava no terremoto não estava no fogo mas se manifestou a ele numa voz mansa e delicada se essa é a maneira que os profetas na maior parte das vezes recebem revelação também é a maneira que nós receberemos revelação então precisamos buscar essa voz mansa e delicada se Deus desejasse manifestar de uma outra maneira como foi no caso de Leí tendo esse sonho grandioso e depois no caso de Nefe muito bem mas geralmente Deus não se manifesta de uma forma tão dramática porque ele quer que nós aprendamos linha sobre linha preceito sobre preceito Deus não é incapaz de te dar grandes manifestações porém ele espera que confiemos na voz mansa e delicada isso terá um efeito mais benéfico para nossa salvação do que grandes visões lembra que Lama e Lemuel tiveram uma grande visão eles viram um anjo e mesmo assim continuaram em sua rebeldia até tentaram assassinar seu irmão então uma grande manifestação pode não ser a coisa que vai te levar a aprender as lições espirituais que você precisa aprender é por isso que às vezes nós precisamos confiar em Deus exercer fé e ser conduzidos por esse sussurro mas dia virá meus irmãos em que os mistérios de Deus serão todos revelados e nós vamos ver face a face com clareza sabendo todas as coisas e esse vai ser o dia em que seremos julgados Nefe diz que nós seremos julgados pelas nossas obras então vamos prestar atenção no que estamos fazendo quais são as nossas obras se procurarmos fazer o mal nos dias de nossa aprovação seremos declarados impuros diante do tribunal de Deus e nada que é impuro diz Nefe pode habitar com Deus nós seremos portanto afastados para sempre o espírito dava autoridade para Nefe proclamar essas coisas essa foi a designação dessa semana evidente tem muita coisa que dá para falar sobre o sonho de Leí o Elder David Abedner tem um discurso que eu particularmente gosto muito que ele fala da diferença das pessoas que estavam indo até a árvore enquanto algumas não iam com esforço outras se agarravam a barra de ferro e iam com com diligência buscar as bençãos de Deus e como eu falei para vocês existe uma grande literatura e eu espero que vocês tenham contato com ela ao estudarem o sonho de Leí e essa designação especial obrigado por terem estado comigo espero também que os conteúdos da Central das Escrituras sejam benéficos e que vocês possam compartilhar e enriquecer a vida de outras pessoas com os ensinamentos que temos no livro de Mormon eu sei que o livro de Mormon é a palavra de Deus eu amo este livro eu sei que se nós estudarmos esse livro com diligência nós receberemos o Espírito de Deus o mesmo Espírito que deu a visão a Leí e que também vai conceder revelação a Neve que nós vamos estudar na próxima semana obrigado por assistirem até a próxima pessoal a Leí que a Leí e a Leí e e A CIDADE NO BRASIL